Fala pessoal, mais uma pequena dica sobre se você for soldar, fazer solda, serviço de solda elétrica, claro né, no seu caminhão, né, no chassi, na frente do caminhão, na traseira do caminhão, não importa onde for, se for fazer serviço de solda, o que acontece, tá bom? Então, isso eu vou explicar a vocês, o que vocês devem fazer de acordo com o manual, né, que serve para qualquer caminhão com injeção eletrônica, qualquer manual, ele serve para qualquer caminhão que tenha motor com injeção eletrônica, ok? Bom, é isso só, então você que é novo no canal, se inscreve aí pessoal, dá essa força, deixa um like, lembrando que eu faço vídeo sobre motor diferencial, caixa de marcha, válvulas, freios, roda, tudo que aparece aqui no canal, nas minhas mãos eu lanço no canal, tá bom? Então, qual é a dica? Tem pessoas que fazem assim, tem pessoas que quando vão fazer um serviço de solda no motor, no seu caminhão, no caso, né, no caminhão, o motor é injeção eletrônica, todo o sistema eletrônico, que é módulo, é sensor, né, é como eu disse mais uma vez, aqui é o módulo do motor NGD, Desculpa, são motor NGD, o módulo, a parte elétrica, né, a parte eletrônica, os atuadores, os sensores, né, então todo esse sistema trabalha com parte elétrica e também é movido pelo módulo e recebe dos sensores, né, o módulo também, ou seja, tudo é eletrônico aqui, tudo é eletrônico, não pode soldar, fazer serviço de solda, se não fizer isso, de acordo com o manual, diz que tem que fazer o que? Tem que fazer, tem que desconectar o módulo, deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês, tem que desconectar os conectores que ficam no módulo, esse aqui é o módulo eletrônico, né, ou ECU, né, ECM, como alguns conhecem, ou ECU, bom, módulo eletrônico, de acordo com o manual, né, tem que desconectar os conectores que ficam no módulo, né, tem que também, então, pessoal, de acordo com o manual do fabricante, diz que você tem que desconectar realmente os conectores do módulo, né, tem que desligar o cabo da bateria, o positivo e o negativo, ok? Como é que se diz? Quando, tem que desconectar, no caso, quando for fazer o serviço de solda, né, você tem que colocar a solda, no caso aqui, digamos assim, você vai fazer uma solda no seu caminhão, né, nesse cano, você tem que pegar o cabo terra e colocar no cano, né, pra poder fazer a solda, diz também no manual que você não pode fazer solda, né, perto de atuadores eletrônicos do motor, perto do módulo, perto dos sensores ou conectores da parte de gestão eletrônico do motor, não pode fazer solda, né, claro, se for fazer a solda, tem que fazer a remoção daquele, daquele atuador, né, ou sensores, ou conectores, tem que fazer a remoção pra não vir, chegar a danificar a resistência daquele componente, né, ou queimar uma bobina de um atuador, né, porque atuador é muita coisinha, os bicos ejetor, no caso, a unidade, né, tem a válvula reguladora de pressão também, atuadora, então, essa questão, esses cuidados que vocês tem que ter, só que, tem pessoas também, assim, eu já vi fazer, né, eu vi as pessoas fazer, só que eu tenho medo de fazer e dar errado, o que é que elas fazem? Com o caminhão desligado, ela vai fazer a solda no caminhão, né, ela não faz nada, não desliga o cabo de bateria, não desliga os conectores do módulo, não desliga nada, só faz somente ligar a lateral, ela liga somente a lateral do caminhão, só lateral, e for serviço de solda, e graças a Deus, até agora, não queimou o módulo, não, só que eu tenho medo, eu não faço isso, porque no dia que queimar, é um bom dinheiro que gasta, né, já tem outras pessoas que ligam o caminhão, desse caminhão funcionando, né, e liga a lateral do caminhão, e for serviço de solda, e também dá certo, nunca deu bronca, nunca deu problema, só que, aquele negócio, eu tenho, a gente tá vivendo e aprendendo, se vocês já fizeram esse serviço, deixa, deixa aí nos comentários aí, né, o que vocês fazem pra fazer o serviço de solda no seu caminhão, tá bom? Beleza? E na descrição tem algo bom pra vocês e pra mim, né, conto com vocês, então, tchau!